Senhores, quem tem Argo, Fiat Argo, já deve ter passado por esse apuro que eu passei por muitos meses e não consegui resolver, que é o problema do Android Auto. Então, eu estou com um celular que não é tão bom, que eu estou usando o bom para filmar, mas dá para explicar o problema tranquilamente. O Android Auto, se eles ligam e tal, deixa ativado o navegador, no caso. E daí, no meio da viagem, quando os senhores mais precisam que o navegador funcione, o Android Auto desconecta, às vezes os senhores estão no meio de uma cidade que não conhecem e tal, e passam um apuro terrível. E por meses eu tentei consertar isso e nada funcionava. Eis que, depois de meses e meses tentando, eu desconectei aqui para mostrar para os senhores o que eu estou falando, finalmente eu descobri como se resolve isso. Os senhores vão precisar de um cabo desses aqui. É um cabo de menos de 20 centímetros e o grande problema é esse, cabo comprido não funciona. Os senhores vão usar um cabo igual a esse aqui, procurando no mercado, esse aqui chama como? H-Maston, não vou colocar link porque não ganho nada, mas enfim. Qualquer cabo de dados, de preferência com esse acabamento aqui em metal, mas a questão toda é por que que desconecta, Wagner? Porque é muito comprido. O cabo tem que ser o menor possível. Isso aqui tem menos de 20 centímetros. Então, acho que tem exatos 20 centímetros no caso. Então, com certeza tem que ser menor que meio metro e até menor, 20 centímetros se achar é o que vai funcionar. Os senhores vão conectar no USB a outra ponta no celular. Deixa ele repousando, aqui a gente está no Argo, como eu falei, e nunca mais vai desconectar no meio da viagem. O seu Android Auto, garanto que não vai mais funcionar, que não vai mais deixar de funcionar. Então, por que que os senhores nunca descobriram? Porque ninguém nunca falou que esse é o problema. Inventavam a minha coisa, ah, tem que reiniciar, tem que isso, tem que aquilo. Não, é só conseguir esse cabinho pequenininho, o menor possível, que funciona. Espero que ajude alguém que teve esse problema, como eu tive por meses e meses. E até a próxima.